O que é a lei que me segura? O que é a lei que me segura? E uma câmera de vídeo? Meu lar, o lugar que eu decidi morar, virou um playground deles? Que negócio é esse de high five? Você termina um drink satisfeito, high five. Dá uma voltinha na piscina, high five. Atira no empreiteiro, high five. Se bem que isso até que faz sentido. Se tem um lema pra minha geração, é tattoo e high five. Pra que lado o vento sopra? O publicitário sabe de sobra. E de onde vem todo esse dinheiro? Cadê a minha parte? Cadê a parte dos meus amigos? Eu passo meus dias contando tattoo em gente menos esperta que eu. No alvorecer da idade atômica, Einstein disse que tudo tinha mudado, menos a maneira da gente pensar. Sem comentário. O mesmo pode ser dito sobre os internautas? Toda essa tecnologia? E agora todo mundo vai ser mais criativo? Menos dinheiro a qualquer custo? Menos serventes? Em toda nova tecnologia que anuncia criatividade pra qualquer um? Me desculpa. Tem mesmo um cara dando um jeito de ganhar em cima. E todo mundo aqui tá fazendo um filme. Você não tem outra saída, não sei ser figurante, na vida. E a direção de arte? É um bando de vacas decoradas por artistas. Não, isso não é sonho, não. Isso é pura realidade. Toda vez que eu falo com a minha mãe e com o meu pai, eu digo que é maravilhoso, que é excitante. Eu tô contando um sonho pra eles. Alguma coisa que eu li num livro, eu ouvi num filme. Fachada do Lois, briga de consumidor. Eu tô contando histórias que eu ouvi de amigos. Como esse cara. Ele só fala de como ele era, não como é. É como um disco quebrado. Mas as histórias dele são tão engraçadas que você quer acreditar. Não, você quer estar naquela situação, nem que seja uma vez. Ele diz que as pessoas moravam em lofts por 500 dólares. Eu agora vivo numa caixa de sapato por 2 mil. O que eu quero saber é como é que as pessoas ainda vêm pra cá. De onde elas vêm? É como se todas as pessoas de quem você tentou escapar tivessem te seguido até aqui. Caramba! É, assim, o mundo ficou tão grande. É saia justa, familiar. Antigamente, se alguém morria, você lamentava. Como alguém amado, ou um amigo chegado, ou talvez um amante ou marido. Agora a gente é forçado a incluir todos esses estranhos em nossas vidas. Celebridades, apresentadores de notícias e tal, e tal. E você literalmente assiste eles envelhecerem. E às vezes até participa de suas tragédias, humilhações. Essas pessoas você nem conhece. Você não dá a mínima. É como se o tom da sua vida tivesse sido amplificado sem querer. Quer tanta personalidade pra você dar conta? Dá pra se imaginar mandando cartão de condolecência pra toda essa gente? E quem tem tempo de mandar cartão de condolecência quando você está pagando o salário deles? Eu tenho que pagar. Todos nós pagamos. Pra segurar que eles tenham um cartaz ainda maior na Broadway. Uma maior presença internacional. Não é o que todos nós queremos? Juro pela minha mãe mortinha que se um dia eu sair viva dessa ilha, eu paro de reclamar. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Juro pela minha mãe mortinha que se um dia eu sair viva dessa ilha, eu paro de reclamar.